Olá pessoal, 20 horas em ponto, BHUI na área, Clésio BH e mais uma live especial. Segunda, terça e quarta, não perca 20 horas, uma live especial aqui pra você. Vamos que vamos, hoje é com Letícia. Vamos que vamos, Letícia minha, aguardando aqui. Vamos que vamos, mais uma live especial, Letícia. Rena, Rena, florir onde está plantada, reconhecendo as oportunidades do caminho. Vamos que vamos, bem-vindo a todos, boa noite. Deixa eu mandar uns aviõezinhos aqui. Vamos que vamos. É na vertical, celular em pé. Em pé. Vamos que vamos, Letícia, Rena já está na área, bem-vinda, boa noite. Só aguardar um pouquinho, Letícia, eu já te chamo. Só manda uns aviõezinhos aí, manda um aviãozinho, você clica nessa setinha pra cima e manda um aviãozinho. Ou seja, chama a gente. Já vou te chamar, bora. Letícia, Letícia. Davidson, boa noite. Vamos ver. Letícia. Se você, eu acho melhor, se você tiver, ah, dos móveis aí, sua rede do celular é melhor do que a, do que o Wi-Fi. Não, eu estou no celular Wi-Fi. Celular. Tá, eu também vou desligar aqui, deve dar uma rodadinha aí, tipo. Pronto. Deixa eu aumentar aqui. Tudo bem, Letícia? Tudo ótimo. E você? Bom falar com você. Obrigada pelo convite. Obrigado você por ter aceitado o convite pra conversar com a gente, falar aqui pros nossos seguidores do BHUI, contar um pouquinho aí da sua história, do, do, de tudo que envolve a sua carreira. Letícia, é, antes de mais nada, conta pra gente, se apresenta assim, muitas vezes, muita gente que vai assistir ou tá assistindo, às vezes não, não te conhece ainda, eu acho que todo mundo conhece, porque global, né, a Rede Globo, todo, quem passa pela Rede Globo é difícil o pessoal não conhecer e tal, mas se apresenta e conta um pouco da sua história, e depois a gente entra no assunto, propriamente dito aí, da, da resiliência, de se reinventar, das oportunidades. Beleza. Bom, eu sou, meu nome é Letícia Rena, sou jornalista, me formei pela PUC Minas no século passado. Não, mentira. No século passado? Não, foi nesse século. Foi 2000 pra frente? Foi 2001, é. Eu comecei em TV no século passado. Eu comecei em TV no século passado, tava na faculdade. E eu sou, eu acabei construindo a minha carreira como apresentadora de TV, e atualmente eu apresento o sorteio do Minas Cap, faço parte da equipe, né, são os quatro apresentadores. E sou mestre de cerimônias, e virei doula também, depois que eu virei mãe. E aí eu me desdobro, eu me desdobro nesses papéis, nesses chamados que eu sinto. Mas eu sou basicamente uma comunicadora, é assim que eu me sinto. Ótimo. Você tem quantos filhos? Tenho duas meninas. A Clara, que acabou de fazer sete anos, e a Ana, que vai fazer cinco depois de amanhã. Ah, legal. Clara e Ana. Clara e Ana. Só Clara e só Ana. Não é Maria Clara, nem Ana Clara, e não é Ana Clara, Clara Maria. Não é o composto, não. Não. Clara e Ana. Clara e Ana. O que eu mais ouvia na gravidez. Só Clara, só Ana. Só Ana. Tem uma música, né, Clara e Ana, tem uma música bonitinha. Tem uma música da Joyce, e eu até brinco que se eu tiver mais filho, assim, e for uma menina, vai ter que chamar a Joyce, né, pra completar. Joyce é uma homenagem. É, eu lembro dessa música, linda, linda. É, linda. Eu cantaria, se eu cantasse bem, tá, mas todo mundo deve conhecer essa música. Melhor que eu. Mas você tem a voz muito boa, muito bonita. Ah, a voz falada é uma coisa, né. Clara, Ana, e quem mais chegar. Isso é de festival, sei lá. É. Não é, eu acho que essa música é daqueles festivais antigos. É verdade. Mas não foi, a ideia não foi exatamente uma homenagem, não, acabou ficando. Mas, é, nomes que, que eu gosto, que fazem sentido. Mas são lindos mesmo, Clara e Ana, bonitos. Mas conta pra gente, então você passou pela Rede Globo, acho que era no Esportes, né, já te vi muito lá no G1. No Globo Esporte, é. É até engraçado isso que você falou, assim, você apresenta, o pessoal te conhece, assim, lógico, mas, às vezes, eu já passei por N situações muito engraçadas de alguém falar assim, olha pra ela. Olha pra ela. E a outra pessoa, eu não conheço, o que que é essa? Não conheço. E a pessoa, o que é isso? Isso quando eu tava, sei lá, mais tempo no ar na Globo, que era todo dia, vários programas, né, aí era muito engraçado. Eu falava, não, tudo bem, tudo bem. Aí, às vezes, a pessoa ficava sem graça, falava, porque eu não gosto muito de esporte, desculpa. Desculpa. É, muito engraçado. Uma era fã, a outra não conhecia, né? É, aí, aqui era fã, ficava, você não tá reconhecendo, você não tá lembrando, e a outra pessoa sem graça, assim, comigo, né, e eu mais sem graça ainda. Você saiu tem quanto tempo da Globo, da... Eu fiquei na Globo, da minha formatura, e, na verdade, no último ano da faculdade, sim, eu entrei pra um estágio, fiquei, fui pra... Ah, você entrou no estágio e continuou. É, entrei no estágio, mas eu comecei em TV, na PUC-TV, né, que foi uma grande escola. É, a escola de toda uma geração de jornalistas daqui. E tive a alegria de participar do lançamento, assim, dessa TV, naquela comecinho da faculdade, aquela efervescência, todo mundo afim de fazer as coisas. E aí eu comecei apresentando um programa, assim, eu comecei apresentando porque eu fazia teatro. E o programa... Minha primeira paixão na vida é o teatro. É, e aí eu já fazia há muitos anos, e o pessoal partiu do princípio de que, por fazer teatro, eu não ia ter vergonha de apresentar um programa sobre filosofia vestida com as roupas da época, da época retratada, né. E aí eu comecei nesse programa. A gente tem essa ideia, né, que artista é, que ator, cantor não é tímido, não tem problema nenhum de timidez. Não, timidez é uma coisa. Se você não ter timidez é uma coisa, se você ser cara de pau é outra. E eu acho que eu sou muito cara de pau, assim, porque, sei lá, às vezes eu apresento um evento que tem mil pessoas. Ou pode estar só eu e uma câmera e um operador, mas muita gente trava com a luzinha na câmera, né, acendeu? A luz, a pessoa trava. Sabendo que tem milhões de pessoas do outro lado. Aí eu acho que entra um bocadinho de cara de pau mesmo. É cara de pau, né. Porque eles falam que o maior medo que tem, dos maiores, é de falar em público, né. Eles falam isso. O maior medo do ser humano é de falar em público. É de se expor, eu acho, né, de estar ali sendo avaliado, analisado. Inclusive, eu sinto que tem uma diferença muito grande entre estar num estúdio apresentando um programa que vai ser visto por tanta gente e estar num evento. O evento pode ser até menor, né. De repente é um evento para 100 pessoas, 200 pessoas. Um evento corporativo ou de governo. Ou menos gente que vai te ver. Mas é pessoalmente, aí o escrutínio é maior. Mas aí a gente vai aprendendo a lidar com tudo isso. Mas eu estava te contando que eu comecei a faculdade assim, eu queria o quê? Eu fui meio que por eliminação, né. A comunicação. Não tem outra coisa para eu fazer. Sempre adorei escrever. Adorei ler. E aí, não. Claro, vou fazer jornalismo. Mas eu me imaginava trabalhando em revista. Nunca pensei, ah, você, eu vou apresentar um programa de TV, você é repórter. Nunca fui por esse caminho. Nos meus sonhos, assim, eu queria escrever, queria... Sempre tive uma alma mais investigativa, assim, também. Então, eu queria produzir textos. E aí, eu não conhecia tanto do dia a dia da profissão. Conversei com a minha prima querida, Luciana Rena, também jornalista, que me ajudou muito a decidir. E aí, na faculdade, na disciplina de introdução ao telejornalismo, alguém no laboratório de TV lá da faculdade falou, nossa, você leva jeito. E aí, eu levei um susto. Falei, sério? Não, ficou muito legal o seu vídeo. Aí, eu fiquei, ah, pô, que massa, né. Aí, veio esse negócio do programa. E aí, tudo combinou bastante, assim, a cara de pau mesmo de vestir. Você imagina, roupa, sei lá, época dos gregos. Aí, a gente alugava, roupa em loja, a gente fantasia. Pra apresentar o programa. Pra apresentar o programa. Arrigou o traje, arrigou do... Da época. Os Filósofos. Foi um programa que fez história na PUC-TV. Foi com muito tempo no ar. Depois que eu saí, depois que eu me formei e saí, foi a Flavinha Moreira, que é uma jornalista queridíssima de rádio, de cultura, da Inconfidência. Que continuou. Que continuou a saga dos filósofos. Que pará. E aí, assim, eu curti muito fazer. E eram textos enormes. Você imagina, aluno de primeiro, segundo período. Tinha uma supervisão, lógico. E com um tema, assim, né. Nossa proposta era levar a filosofia de uma forma mais próxima pras pessoas. Mas não era fácil escrever, né. Aí ficava cada textão. E nisso, a minha experiência de teatro ajudou. Porque os equipamentos... Imagina, não tinha teleprompter. Aí era decorégua mesmo. Na decorégua. Decorava textos enormes, com nomes estranhos. Mas era muito divertido. Aí o teatro me ajudava muito nisso. Você fez teatro antes de entrar na faculdade? Antes e um pouco durante. Aí depois que eu me formei, que eu fui pro mercado, acabei tomando outro rumo. Mas voltei pros palcos, né. Porque mestre de cerimônias, fico lá. De vez em quando tem que dar uma descontraída. Legal. E aí eu entrei pra esse estágio na Globo. E depois, de lá, fui contratada na TV... Hoje é TV Integração. Eu fui trabalhar em Uberaba, que é a afiliada da Globo no Triângulo. Mas era ainda a TV ideal. E aí fui pra lá, fui ser repórter de rua. Cobrindo todas as editorias. E aí a minha experiência na produção, no estágio aqui em BH, me ajudou muito também. Porque é uma emissora menor, né. Você tem mais oportunidade de... Você tem mais necessidade, na verdade, de ter mais competências, assim, né. De encarar as coisas. Tem que produzir, você produz. Tem que editar, apresenta, vai pra rua, fazer reportagem. E por lá eu fiquei. Fiz de tudo um pouco. Depois eu fiquei apresentando o MGTV de lá. E aí eu fui convidada pra vir aqui pra fazer o Globo Esporte. Vim, muito feliz. Legal. Fiquei sete anos lá. E os outros telejornais. Sete anos, né. É, a frente do GE. Foram sete anos, aprendi muito. Fiz grandes amigos. Tem muita gente querida na minha vida até hoje. E lá, quando você veio, você já veio pro esporte? Eu vim direto pro esporte. Olha como a cara de pau é importante nesse momento. Quando eu recebi esse convite... Você tinha uma ligação de esporte, assim? Não. Não, então. Eu tinha feito o estágio aqui e eu mantinha contato com os colegas. Aí um dia alguém falou assim, olha, tem uma vaga temporária de produção da coluna de esporte do Bom Dia Minas. Mas a produção é sempre muito tarde, assim. Sai da TV uma hora da manhã, duas, pra fechar a coluna que vai ser apresentada logo cedinho, né. E aí eu falei, ué, quem sabe, né. E naquela época a Globo tinha uma política de emprestar profissionais, assim, por um tempo. Então, eu não sei nem como é que é hoje, na verdade. Mas eu sei que depois isso acabou, não sei se voltou, mas tinha isso. Então, não era tão complicado assim, né. Era uma questão mais de logística mesmo, de organização. E aí eu fiz meus contatos e acabei vindo pra BH pra passar um mês fazendo isso. Só que eu ficava isolada, né. Porque eu mal encontrava as pessoas na redação. Chegava às cinco da tarde, saia uma da manhã. E ficava lá, fechando a coluna. E me perguntaram, né. Você já trabalhou com esporte? Falei, ué, cobrindo aqui, né. Cobria tudo, um pouco. Não sou fanática, nunca fui fanática de consumir o conteúdo diariamente. Mas eu aprendo rápido. Ué. Aí vi. A gente se vira. É, aprendi mesmo. Aí, ao fim desse mês, era o Guilherme Mendes, o editor-chefe do esporte na época. Ele falou assim, aqui. Você apresenta lá no Triângulo, né. Nessa época apresentava o MG TV Primeira Edição lá. Falei, sim. MG1. É, MG1. Aí ele falou, ué, vamos fazer um piloto aqui no estúdio? Falei, vamos. A cara de pau da pessoa. Aí falei, vamos, vamos lá. Cheguei lá, li o textinho que tava no TP e voltei pra minha vida no Triângulo. Pedi demissão lá. Eu ia trabalhar no Canal Rural. Eu ia morar no Mato Grosso. Cheguei. Eu já tava assim, olhando apartamento. Ia mudar tudo. Já tinha feito uma cobertura enorme da Exposebu. Que é a maior feira de gado Nelore do mundo. E já tava lá com eles, assim. Trabalhei com a gente grande um mês, cobrindo tudo quanto era coisa da exposição. E aí me ligaram. Aí eu falei, não, não posso deixar passar, né. Pedir desculpas lá pro pessoal da produtora do Canal Rural. Não era o Canal Rural, era uma produtora. É, assim, eu não sabia, mas naquela época eles já estavam procurando alguém pra ser a cara do programa, porque ainda não tinha isso. Tavam olhando várias mulheres, eles queriam que fosse uma mulher. E aí, aí eu comecei a ter notícia, assim. Ah, sua fita tá com Schrader. No dia que me falaram isso, eu falei, oi? Como é que é? Tá longe, então. Tá longe. Ainda bem que eu não soube antes, né. Aí, porque aí foi bem espontâneo, assim. Acabei vindo e sem pensar muito, acho, não sei se eu pensasse, eu viria. Eu tinha 24 anos, era completamente desconhecida do público. E aí eu vim aprender mesmo, vim dar a cara a tapa. E fui fazendo o meu caminho, né. Deu sete anos no Globo Esporte. Foram sete anos. Sete longos anos, de muito trabalho. Aí de lá eu passei, passei um tempo na Band, a Band tinha um projeto de um programa esportivo, que era um grande projeto, um programa ao vivo, com plateia, com banda, banda ao vivo, de segunda a sexta. Então eu abracei esse projeto e fiquei um tempo. Depois saí grávida da Clara e resolvi focar um pouco na minha maternagem ali. Sei. Então você saiu logo que engravidou. Sim, eu tava grávida. Aproveitar pra mandar um abraço pro Matheus Pedreira. Olha. Ah, Vivi Chamoni, um beijo. Ah, e Viviane Chamoni é da Minha Vida de Mãe, porque a gente se conheceu, porque as nossas filhas estudaram juntas. Legal, Vanusa, Zeneide. Zeneida é minha mãe. Zeneida. Zeneida é mãe. Rodrigo Lacerda, oi. Ah, o Vitor, o Vitorino Brandão, editor de imagem da Globo. Aprendi demais. Falou que pretende fazer jornalismo, que você é uma grande inspiração pra ele. Ah, que gracinha. O Romano é escritor, menino. Romano? É. Tenho dois livros do Romano. Um abraço. Ah, Ulisses Passos, querido. Beijo, Ulisses. Ulisses é um grande gestor cultural. Trabalha no Sesc. Ah, tá aqui também o Gil. Oi, Gil. Gente, que tanta de gente legal. Uau. Um monte de gente legal. Um monte de gente com quem eu interajo muito no Instagram. A Karina Mazieiro, Poliane Machado. A Karina Mazieiro é minha amiga desde a faculdade. Aliás, hoje, pra essa live, eu vim pra casa de uma outra grande amiga, que também é da nossa turma, que é a Natália Bini. Porque com as minhas duas filhas, né, tem que ter rede de apoio. E aí eu falei, como farei? Ela, vem aqui pra casa, eu cuido das meninas. Ah, que legal, bacana. Então você tá na casa da amiga, hein? Pra as meninas ficarem mais cuidadinhas aí. Imagina se a gente já tá aqui batendo esse papo. Hoje eu fiz uma live de casa. Essa idade não tem jeito, né? Nossa, sério, foi um pouco complicado. Sabe, tava no fim do texto, assim, da gravação. Mamãe! Ai, gente, desculpa. Peraí, a gente tinha que sair. Beijo pra minha amiga Flávia, que entrou aí, ó, Flávia. A Lê, pessoa iluminada. A Poliane, te falando aí, a sua colega, né? A Poli é minha amiga de caminhada de fé. Que bacana. É. Minha amiga da igreja. Você saiu? Saiu da... Saí. Eu já fazia eventos nessa época. Eu comecei a ser chamada pros eventos por causa da visibilidade que o Globo Esporte me dava. Eu nunca tinha pensado, nunca tinha pensado, assim. Ah, posso apresentar eventos, posso apresentar a minha cerimônia. Aí chegou um convite e falei, ué, por que não? Aí fui fazer. E eram 60 anos da Itambé. O Nando tá querendo que você volte. Ô, Nando, vai me assistir lá no Minas Cup, a equipe é boa demais. Minas Cup. Obrigado pelo carinho. Teve esse primeiro convite aí da Itambé? Foi o primeiro? Foi, né, é... Uma produtora de eventos, né, que tava produzindo um grande evento, era comemoração dos 60 anos da Itambé, muitas homenagens, eram textos longos e tal. Eu não pensei muito também, não. Eu acho que se a gente pensar demais, a gente não faz as coisas, né? Não faz, exatamente. Não faz. E aí eu só fui, só fui, cheguei lá e falei, nossa, que lugar grande, que monte de gente, tanto de texto, ah, meu Deus. E gostei de fazer aquele negócio, gostei demais daquilo, assim, daquela... Aquela energia das pessoas, porque ali tem uma troca, né, de verdade, quando você tá presencial. Aí eu saí de lá, assim... O evento, qualquer evento já tem alguma coisa, assim, diferente, né, de festa, assim, alguma coisa assim. Tem, tem. Mesmo que for um evento mais sério e tudo, mas... Tem bastidores, né, gente, tem aquele burburinho, assim. Burburinho. É muito bom. Eu gostei desse negócio, falei, o meu negócio é gente mesmo, eu gosto de gente. Eu gosto de gente, eu gosto de comunicar. E aí, de lá pra cá, se apresentou vários eventos aí. Nossa, então, aí eu não parei, não. Desde então, eu não parei. Aí, evento, vídeo institucional, comecei a fazer essas coisas e aí, na gravidez, eu dei uma pausa, mas assim que a Clara nasceu, eu já voltei. E aí, eu não parei também. Entendi. E aí, o Minas Cap me chamou agora, no meio da pandemia. No meio da pandemia. No meio da pandemia, eu quarentenada na chácara dos meus pais. A Naira, Leles, né? Naira, Leles, não sei. Naira, Naira, sim. Eu até tava combinando a Laira com ela, ela tá envolvida com o negócio de moto e tal. Isso, nossa, essa é a onda da Naira. Ela é super aventureira, um espírito livre, um mulherão. É, além de linda e competente. Eu também gosto de moto, eu não sabia que ela gostava e tudo. Ah, não, então você vai. Cola nela, cola nela que você vai se divertir. Ainda vou marcar essa live ainda. Ela tava arrumando lá, organizando. Parece que tem uma loja, um negócio assim. Tem, é. Legal. É, a Sona Mineiro sumiu também. Era ela da Globo na época da Letícia. Sona Mineiro. Você lembra? A Sona agora trabalha na prefeitura. Ela é assessora da prefeitura. Trabalha lá com o Calil. Ah, legal. Ai, maravilhosa a Sona. A Sona é tão divertida, gente. Tão bom conviver com ela. Maravilhosa. Muitas, muitas, muitas jornalistas, né, repórteres passam pela Globo. A gente não, o rosto a gente não esquece, né? Não esquece, né? Porque a gente entra na casa das pessoas. É, o rosto fica marcado. Aí, de repente, estão fazendo outras coisas, morando em outros estados. Mudou de profissão, mudou de área. Gó, que ela foi da Globo também, agora é cantora de uma banda de blues. Acho que é a esposa do Benny, Benny Cony. Sim, a esposa do Benny. Cantou, canta muito, né? Ele também toca na banda. Canta muito. É uma delícia. O show dela é maravilhoso. E ela foi global. Ela foi da Globo. Ela foi da Alterosa também, muito tempo, né? Ficou muito marcada lá. E o Rodrigo Vasco, que foi diretor de TV da Globo, é baixista dessa banda. Isso. É. Tem o Benny, tem o... Abraço pra Marlene aqui do BH Eventos. Tá sempre apoiando a gente, divulgando. Oh, que legal. BH Eventos, a Marlene. Um abraço, Marlene. Essa questão da doula. Como é que foi? Você gostou de ter... Como é que é? Vamos... Pari gostou de... Desculpa a palavra. Gostou de, né? De dar à luz. E agora você ajuda. Vou te falar. Pari é a melhor coisa do mundo. E é muito engraçado. Eu também, no começo, eu ficava assim, usando essa palavra entre aspas. Mas é verdade. É uma palavra. Como qualquer outra. Que significa dar à luz. Então, assim. Dar à luz. É que a gente associa com palavrão, né? Pela cultura. Com palavrão. Exato. Mas uma das coisas mais bacanas de pensar esse ciclo da vida, de entender fisiologicamente uma gestação, parto, é perceber que é tudo tão natural que, sabe, é ver as pessoas... Você foi parto normal ou foi cesárea? Eu vivi as duas realidades. E foi isso que acabou me trazendo. Quando eu engravidei da Clara, eu sempre pensei, quero ter um parto normal. Eu não pensava, assim, eu nem sabia que existia. E aí, por parto normal, entenda-se um bebê que nasce pelo canal vaginal. Agora, os outros procedimentos que são feitos, o processo... Gente, eu tô balançando muito, porque eu não tô conseguindo botar aqui. Espero que ninguém esteja ficando tonto. Aqui, ó. Era aí alguém... Leonardo, Letícia, você sabia que a gente junto é erro de português, mas a gente separado é erro do destino. Leonardo, caramba. Pensa. Então, aí eu queria um parto normal e eu falei pro médico, né, ele era meu ginecologista há muito tempo. Sabe aquele cara que tá lá na família, que fez o parto de todo mundo? Aí hoje eu já começo a achar estranho daí, né? Ninguém faz parto. Quem vai parir é mulher, né, gente? Então, assim, eu não sabia disso ainda. Eu achei que bastava chegar e falar, olha, eu quero ter um parto normal. Mas não bastava e eu descobri isso da pior maneira, porque depois de pagar, né? Não é bem simples assim. Não, não é. Quando você não tem informação e não tá assessorado direito, assessorada no caso, né? Não dá. Tem informação, gente, é tudo. O parto acontece muito aqui, eu acho até, sabe? Na cabeça, em você saber se tá preparada. Eu li muito na segunda. Mas enfim, aí nesse primeiro, uma gravidez super tranquila, tudo maravilhoso, correndo bem. No quinto mês, a cesárea, a cesárea não, né? O acompanhamento dele já tava pago. Aqueles milhares de reais, né? Que se cobram muitas vezes e tal. E aí eu comecei a escutar um monte de coisas assim no final da minha gravidez. E ele nunca queria falar sobre parto. Falava assim, não, na hora eu vou saber o que é melhor pra você. E eu fui levando, assim, primeira viagem, achando aquilo meio estranho, mas pensando que imagina. Só que aí eu passei por um, sei lá, uma violência obstétrica psicológica, eu diria. Porque pra mim, me forçar a marcar uma cesariana, eu ouvia coisas como, é... Olha, a gente não precisa esperar a fruta apodrecer e cair do pé. A gente pode colher quando está madura. Aí eu ficava, tá, mas eu vou esperar. Mas ela não tá encaixada, ela tá muito alta. Seu colo do útero está fechado. Hoje eu sei que eu e o cara pálido, é lógico, né? O corpo é sábia, a natureza é sábia. Não tem que estar encaixado com, sei lá, quantas semanas. Não, não tem essa regra. Você tem que ter um bom acompanhamento e tal. Mas eu ouvia, eu não tinha elementos pra rebater, mas eu... Eu achava aquilo estranho. E falava, não, não faz sentido. Vou esperar, vou esperar, vou esperar. E aí, uma vez ele me falou assim... Você tá achando que você é índia pra parir de cócoras? Não, não tem isso não. Hoje em dia não precisa. Você tá fazendo mal pra sua filha por um capricho seu. Aí outros... Isso assim, ao longo de semanas, né? Falava assim... Letícia, se eu entrar num estúdio, eu não vou saber fazer nada. Porque não é o meu trabalho. Agora aqui, eu estudei muito pra isso. Pra isso. Não, eu não tô questionando o seu conhecimento. Eu sei que você estudou, você é médico, né? E aí eu fui ficando naquela, fui ficando aflita, aflita. E todo mundo ao redor começou a ficar tenso. O pai delas, né? Meu ex-marido. Ficava com muito medo, assim, também. A gente começou a ficar... Nossa, começou a dar nos nervos. E aí ele pediu ultrassom, assim. Três ultrassoms por semana. Sem a menor necessidade. E achar um lugar pra me atender. As pressas, assim. Isso tudo me trouxe um estresse tão grande. Que por fim eu falei... Se eu entrar na faca, não vai ser com esse açougueiro. Não vai ser. Com 41 semanas. Tava, tava bem na vida. Um dia eu saí de lá. Falei, eu não volto aqui mais não, tá? Falei pro meu então marido. Ele, como assim? Falei, eu não vou voltar. Esse cara tá forçando. Não, ele falava assim... Vamos marcar para o domingo? Porque o bloco cirúrgico é lavado aos sábados. Aquelas comodidades. Fazia o menor sentido, nada. Ah, também falou que eu tava... Que eu era sedentária. Coisa que eu nunca fui. Falou que... Eu já não tinha idade, assim. Eu tava com 33 anos, gente. Pelo amor de Deus. E aí, assim, no final, quando ele já tava mais desesperado, jogando esses argumentos muito toscos, eu tive essa certeza. Não, tá forçando, tá forçando. Não vou, não vou. Não tava me sentindo bem. E aí eu acabei indo pra um plantão. Eu fui muito acolhida, com muito carinho pela equipe desse plantão. Só que eu caí no sistema, sabe? Então, eu passei... Todo o atendimento que eu tive, eu já tinha uma situação extremamente favorável pra um parto natural, mas me colocaram no soro com a citocina. Aquele hormônio que acelera, né? O processo. Que, claro, gente, tudo na medicina. Ainda bem que existe. Mas tem um momento certo de usar, né? E tem, principalmente, respeitar, assim, a vontade da mulher. E como eu tava no plantão, teve um monte de mulher chegando lá. Lá, no dia, eu não consegui receber uma atenção adequada. Eu fiquei sem acompanhante. Hoje eu sei que é uma lei federal. A mulher não pode ficar sem acompanhante. Antes, durante e depois do parto. Olha só. Então, se for, deu muito medo. Eu fiquei lá sozinha. Me botaram com aquelas roupinhas dentro de uma sala, com mais várias mulheres com situações diferentes. Uma senhora que tava lá pra retirar o útero. A outra menina que tava com... O bebê tinha morrido e ela tinha que tirar. Enfim, sabe? Foi uma falta de cuidado, assim. Um grande hospital particular dessa cidade, com uma hotelaria maravilhosa, tá? Os lençóis são novos, são limpos. As instalações são ótimas. Tem frigobar no quarto. Mas não era isso que eu precisava, né? Enfim, aí eu passei por uma série de procedimentos, que hoje eu sei, eu entendo que eu vivi uma cascata de intervenções. Mas quando se faz uma primeira intervenção, pode ser que você precise de outras. Então, aí eu romper a minha bolsa, eu sentia muita dor. E me mantinham deitada na maca, assim, na pior posição possível pra uma mulher parir. Enfim, eu passei por uma série de coisas que foram muito traumáticas, muito difíceis. A situação toda terminou numa cesárea de emergência e foi como se tivessem salvado a minha vida e a vida da minha filha. É como eu disse. Bem indicada, salva vidas, é claro. Mas hoje eu sei que não precisava ter chegado até aquele ponto. E aí eu me cobrei muito depois. Como assim? Eu sou uma jornalista, eu trabalho com informação. Eu não me informei o suficiente. Então, passei por um período de digerir aquilo tudo. E aí eu falei, ninguém mais vai roubar meu parto. O parto é meu. Agora eu vou pesquisar. Ah, menino. Aí eu li tudo que tinha pra ler. Frequentei grupo de gestante. Fui caçando profissional de assistência humanizada. Cheguei numa equipe maravilhosa. Um obstetra que eu amo de paixão, que me acompanha até hoje, é meu ginecologista. Fui atendida por uma enfermeira obstetra que já faleceu, mas que deixou um legado incrível, que foi a Miriam Rego. E pariu no Sofia Feldman. Porque era um parto normal pós-cesárea. E também existe um tabu gigantesco, né? E aí eu tinha consciência de que... Lá é referência, né? Lá é uma maternidade pública, né? É, ela é... Mas é referência, né? Aqui quem nasceu no Sofia, essa é minha Ana, gente. Vai fazer cinco anos, é para você. Tudo bem, meu amor. Tudo bem. Isso acontece. Soltou pum? A conta tá acordado. Eu soltei pum. Ô, Lívia. Beijo, Ana. Soltou pum. Gente, ela tá contando que ela soltou pum. Soltou pum. Sem problema, não, Ana. Todo mundo solta pum, né, Ana? Pois então, aí... Vem cá, Clarinha. Pode vir. Agora a Cacá também quer vir. Não entrevistei ainda a Maíra Elembro. Se você conseguir o contato dela... Essa é a Clara, gente. Oi, Clara, linda. Ela tem sete anos e quatro janelinhas. Põe aí. Quatro janelinhas. Oi, linda. Tinha o Clésio BH na área, filha. O que você quer dizer? Clésio é o nome dele, meu amor. Clésio BH. Oi, Clésio. Oi, Clésio. Tudo bem? Tudo bem? Brudou no seu cabelo. Agora eu preciso continuar o nosso papo. Tchau, Clésio. Vai lá. Tchau. O bolo tá muito ótimo. Tão fazendo bolo de fubá com a tia Natália. As duas, hein? Já tem um jeito de jornalista. Vamos pra comunicação também, hein? Ah, é. Não duvido nada, viu? Pois, Clésio, foi assim. Aí eu tive esse parto natural do Sofia. Acompanhada só pela enfermeira e foi fantástico. E eu, gente, você lembra que eu contei? Que o médico anterior falava, você não é índia para parir de cócoras? Adivinha qual posição meu corpo escolheu para parir Ana Rena? De cócoras. Foi de cócoras, igual a índia. Foi, igual uma índia mesmo. As índias são muito sábias. Aliás, eu li um livro nesse processo todo, chamado... Como é que é? Ah, esqueci o nome certinho, gente. A vovó tá com saudade das pequenas aí, ó. Com os índios. A Zeneida tá com saudade das netinhas. Elas também estão, mãe. Nossa, nem falo. Mas é isso. Aí depois disso eu virei dolo porque eu publiquei meu relato de parto no Facebook. Aí as amigas começaram a pedir pra eu acompanhar. Aí pessoas do Brasil inteiro me mandavam mensagens. Aí eu começava a fazer pontes, né? Alguém, sei lá, lá no Pará. Nossa, você descreveu minha situação, passei por isso. Eu quero muito aqui, eu não conheço ninguém. Aí eu ligava pro meu médico. Doutor Lucas Barbosa. Tem que falar o nome. Um beijo. Marido da Rênia, que é enfermeira obstetra da equipe que me atendeu. Da equipe Bom Parto. Enfim. Aí eu ligava e falava, ô Lucas, você não conhece ninguém lá no Pará, não? Aí ele se mexia, se ele não conhecia, ele corria atrás. E assim, eu fui fazendo essas conexões, assim. Sei. Até que um dia um casal amigo foi lá e ele disse, não, a Letícia vai ser sua doula. Falei, ah, ok. Tá bom. Aí eu virei tolo. Aí você passou a ajudar. O dou, a doula só. Olha, a Juliana tá falando aqui, olha, que é um assunto pra Gabi Salit, especialista em violência obstétrica. Olha, Salit. É a Gabriela, ela é daqui de BH e foi um dos blogs que mais me ajudou nesse processo foi o blog dela. Porque ela tem um texto leve, ela é advogada, ela tem um texto leve, maravilhoso, lotado de informação, contém muita ironia, porque bom humor é fundamental. E, olha, se você, Juliana, conhece a Gabi, manda um beijo pra ela, agradeça tudo que ela tem feito pelas mulheres. Especialista em violência obstétrica. Ela é advogada, mas atua nessa área, né? Atua nessa área. Ela é uma ativista da assistência humanizada. Vou até anotar aqui que eu vou seguir ela. Da-da-da-da-fix. Da-da-da-fix. É que o blog é da-da-da, de mãe pra mãe. Ah, entendi. É. E aí a hoje... Amandinha Bauer, beijo, Amandinha. Hoje você é doula, então. Sou doula. Aqui, ó, Poliane Machado, tá aqui comentando, foi fantástico mesmo o parto da Ana. A Poli me acompanhou muito de perto nessa época e ela foi estar entre as pessoas que me apoiaram muito. Porque muita gente tinha medo, né? Muita gente me achava louca, me desencorajava. Aí chegou uma hora que eu falei, você quer saber? É um assunto privado, né? Vou dar satisfação pra ninguém, não. Aí comecei a mentir, a idade gestacional. Ah. Se você, se tem alguém assistindo que me pressionava, saiba que eu provavelmente menti pra você, mas foi por um bom motivo. Era tipo assim... Nossa, 38 semanas já, hein? Tá na hora. É, parte depois de cesárea, não pode esperar muito. Aquelas baboseiras que a gente escuta, né? Aí eu falava, não, o que conta é essa, gente? 36. A barriga é desse tamanho. É, menina grande, né? Ah, quero ver se você vai ter passagem. Ah, pois é, né? Vamos esperar. Vamos esperar chegar a hora. E hoje, de um tempo pra cá, eu acho que mais recente, tá bem assim, em moda, não sei se é o termo certo, o parto humanizado, o parto normal, né? Graças a Deus que tá... Você sabe que é engraçado? Cresceu muito, né? É engraçado pensar que é uma coisa que as mulheres fazem há milênios. E os mamíferos. Raíssa, volta a fazer as lives. Ontem a Manuíza ainda lembra. Raíssa é cantora. Canta muito aí nos bares da vida. E ela fazia live quase todo dia no início da pandemia. Agora ela sumiu. Então aproveitar aqui, já vou fazer o meu pedido. Vamos subir uma hashtag. Hashtag Volta Raíssa. Volta Raíssa, Ramos. Aqui, o Gilberto Neto tá rindo aqui, ó. Tá mandando um kkk. O Gilberto é pediatra. E a gente conversou muito, aliás, outro dia, sobre essa história, esse tratamento, né? Com essa assistência humanizada. E, gente, é pra rir mesmo. Um monte de falta de informação que tem. E como espalha. E agora, graças a Deus, assim, as mulheres, a natureza é assim desde sempre. Então, na verdade, estamos voltando ao natural, né? Eu acho que voltou. Muita gente tá optando por esse tipo de parto, né? É. E assim, não é... Você falou que não sabe. Não sei se é assim que fala e tal. O que que acontece? Não é uma questão de via de parto, sabe? Não é se o bebê vai nascer pelo canal vaginal ou se ele vai nascer pela barriga. Não é sobre isso. É sobre manter a mulher no protagonismo da sua história. É sobre respeitar essa mulher. Respeitar essa família. É sobre fornecer informação de qualidade. Com base em evidência científica. Não em achismo. Não na agenda do médico. Não em nenhum outro tipo de comodidade que possa existir, sabe? Então, a assistência humanizada é sobre isso. É sobre entender que ali tem um ser humano que é um momento sagrado e que toda mulher, toda família tem direito a vivenciar isso de uma maneira positiva. Até porque, para a saúde dessa mulher, para o binômio mãe-bebê, é fantástico, né? É muito importante que sejam respeitados, assim. Respeitados. Então, é assistência humanizada. Tem cesárea humanizada? Tem. Sabe? Claro que tem. Se precisou evoluir para uma cesárea, se por qualquer motivo, inclusive por opção da mulher, é possível tornar esse momento magnífico como ele é. Vivê-lo de uma forma profunda, com sentido, né? Existe tratamento de dar aquele pré-natal, aquela gestação. Tem que ter algum preparo, algum treinamento, alguma coisa diferente para quem quer o parto normal? Olha, é interessante, como eu disse, a coisa da cabeça. O treinamento, na verdade, é você se conectar com a sua essência, né? O treinamento é você esquecer os condicionamentos e entender que o seu corpo foi feito para isso e buscar uma assistência de qualidade, assim, é fundamental. E ler, né? Eu li um monte de livros, assim. Eu cheguei no consultório e o doutor Lucas falou, você é jornalista, você deve gostar de ler, né? Falei, adoro. Pode dar uma lista de livro aqui. Aí eu saí lendo. Aí, assim, eu li muita coisa. Eu fui a rodas de gestante. Então, esse preparo psicológico até é muito importante. É claro que, por uma questão de saúde, mantenha hábitos saudáveis e, sei lá, atividade física, ajuda para se ter um... Hoje, deve ter mais médicos, né? Mais médicos que se interessam por esse tipo de pasta. É, cada vez mais. Aqui o comentário do Gilberto. A natureza foi pródiga em ensinar os sinais de como aprender a nascer. Cada cesariana obrigatória é um retrocesso. É sobre as escolhas da mulher. Concordo. A minha mãe está contando aqui que ela teve quatro filhos de parto normal. Verdade. E alguém está dizendo que... Sua mãe teve quatro? Minha mãe teve quatro. Teve quatro. Olha... Minha mãe me apoiou muito nesse processo todo também. Tem alguém... Alguém falou que é romantizar? Mas isso não é romantizar demais, não? Então, eu acredito que não. Eu acho que é romantizar. O que pode ser romantizar? O Gilberto falou. Romantizar o nascimento é obrigatório. Obrigar a pessoa a escolher o caminho. Não sei se ele está... Núcleo bem nascer. Sim. Não, mas eu concordo. Aqui ele está falando também da fisioterapia pélvica, né? Que ajuda a destraumatizar. Assim, essa coisa do trauma. O que acontece no parto normal? Com muitas intervenções, muitos médicos são adeptos daquele cortezinho para facilitar a saída do bebê. Amor, gente. Imagina, é um músculo elástico e esse cortezinho tem comprovação que se funciona ou não. Eu sou jornalista, tá? Eu falo meio pitacano, mas de conhecimento de lege. Não sou médica, mas assim. Fala sério, né? Teve gêmeos com parto normal em 71. Aê! Parabéns, Juliana. Que demais. Não, o doutor Lucas até falava pra mim assim. Gêmeos é até mais fácil, porque os meninos são menores. Nascem mais fáceis. Mas assim, então, esse corte que é a episiotomia, depois é um corte que necessariamente atinge mais camadas de cara, entendeu? Você pode ter uma laceração. Eu tive um pouquinho de laceração de primeiro grau. A episiotomia é um corte de segundo, entendeu? Então assim, pra mim foi muito melhor isso do que ter que ser submetida. E aí, tem muitos médicos, gente, parece piada isso. Mas tem médico que na hora de costurar, dá uma apertadinha. Eles chamam de ponto do marido. Olha que horror! Ponto do marido! Ainda deu nome pro negócio aí. Ainda dá nome. É, e olha que nome horroroso, né? E muitas mulheres têm a vida sexual. Arruinada depois disso. A Bela Gil tem um vídeo no canal dela, quem tiver interesse depois, vai lá. Ela conta como que ela ficou um ano com a vida sexual arruinada por causa do ponto do marido. Nossa! Legal, né? Olha que legal. Tá vendo aí? É. Às vezes é uma técnica que alguém criou lá, não sei, né? Eu não sou cientista, não sou da área. Mas inventaram. Ah, vamos fazer o ponto do marido e pronto. É, gente, pessoal. Igual você falou, a pessoa, um ano, né? Atrapalhou a vida sexual. No caso da Bela Gil, sim, tem gente que... Pois é. Pelo amor de Deus, né? Mas então, aí eu acho que romantizar, só terminando de responder ali o que ela disse. Eu acho que tem muita romantização, sim, quando você... quando a mulher idealiza, sabe? Então, tem muito essa imagem do parto ser na banheira. Ah, não. Parto natural é na água. Não. O meu foi de cócoras. Aliás, pro quarto que eu fui lá no Sofia, nem tinha banheira. E meu corpo não sentiu necessidade. Eu acho que é... Juliana, tô de acordo. Hashtag, costurem o pênis dos médicos episiotomistas. Tá certo. Socorro. Mas é... Então, assim, eu acho que idealizar é romantizar, né? Então, se a mulher idealiza que... Ah, sei lá, o lugar, a hora, né? O que mais funciona pro parto é a mulher conseguir se entregar ao processo. Desligar o córtex frontal, que é a área do nosso cérebro que lida com o processamento de racionalidades. Grosso modo, tá, gente? Grosso modo, pelo amor de Deus, sou leiga. E relaxar e deixar o cérebro primitivo agir. É ele que vai permitir que o corpo receba lá uma chuva de hormônios, que tem um efeito analgésico. Gente, entre uma contração e outra, eu sentia vontade de dormir. Quando eu tava no trabalho de par da Ana. Aí eu ficava molinha, assim, eu lembrava do que eu tinha lido. Só falava pra minha doula, que foi a Calu. Ai, Calu, são os hormônios, né? Os hormônios. Fantástico, é tudo muito lindo. É uma chuva de hormônios. Então, respeitar esse processo é importante. E se idealizar muito, você tá romantizando. Então, assim, nossa, precisou virar uma cesárea, foi péssimo. Não, você viveu o seu processo, você se entregou ao seu processo. Que maravilha, você foi respeitada. Ai, não consegui ter na água, ok? Ai, a banheira não tinha pétalas de flores. Ok, tá bem? Tá bem. Tudo importante é que você tenha a sua decisão respeitada. E que não prejudique nem a você, nem a criança também, né? O bebê, né? Sim, tem que ter acompanhamento, né, gente? Ninguém vai deixar de fazer pré-natal. Pelo amor de Deus. Não vai deixar de fazer as consultas necessárias. Mas você sabe que até o jeito de encarar isso pode tornar um pré-natal muito mais confortável pra uma mulher. Porque alguns médicos fazem, por exemplo, em toda consulta, o exame de toque. Que é um horror. Você imagina alguém enfiar na mão dentro de você pra aguentar seu útero. Pela madrugada. Não tem necessidade de fazer isso em toda consulta. E tem mulher que passa por isso que nem sabe que não tem necessidade. E aí, o doutor Lucas, por exemplo, eu lembro que no final da gravidez, ele um dia me perguntou assim, olha, você quer fazer o exame de toque? Porque eu tava querendo saber como é que tava meu corpo naquele momento. Aí, eu falei, quero. Então, tudo bem. Quer dizer, se eu não quisesse, ele não ia fazer, sabe? Ele ia respeitar. Ia respeitar e não ia me submeter a esse incômodo, pavoroso. Exato. Nós já estamos com 50 minutinhos. Ó, o tempo voa. Vamos falar um pouquinho aí do florir, onde está a plantada. O que é que você pode falar dentro dessa sua trajetória aí, de tudo que você passou até chegar a esse momento? Pois é, como a gente conversou quando você me convidou pra live, eu te falei que uma... De reinventar, de resiliência e tudo. É, é que assim, de ser muito... Beijo pro meu amigo Alberto, a filha dele que tá fazendo, acho que é na UFMG, jornalismo. Juju Salles. Que legal! Já é setorista do Galo, acho. Que legal! 20 anos, eu acho, 19. Parabéns! E é outra coisa maravilhosa de ver, cada vez... Ele tá na maior alegria! Que bom! Fico muito feliz das mulheres também irem conquistando esse espaço na cobertura esportiva. E ela adora, é atleticana doente igual o pai, e ela foi logo pra ser setorista do Galo, bacana demais. Isso aí! Vai lá, ocupa seu lugar e abre caminho pra outras mulheres. Juju, parabéns! Isso aí! Arrasou! Mas então, é uma coisa que eu ouvi numa sessão de terapia, muitos anos atrás, foi a gente tem que florir onde tá plantada. Porque eu tava vivendo um momento em que eu não tava satisfeita com alguns rumos, algumas coisas da minha vida. E ali eu entendi que era uma situação que eu não tinha uma perspectiva de sair dela imediatamente. E aí eu entendi que eu tava plantada ali naquele momento. Então, que era ali que estavam os... ali que tava meu substrato, sabe? Então, em vez de parar de reclamar, de fugir, de fingir que não tá vendo... Não! Sabe? Aproveita! Tudo de ruim que te acontece... É... Aquela frase, né? De aproveitar e agradecer pelo que tem, né? Agradecer pelo que tem. Você falou uma frase legal, que é viver, na nossa conversa, viver o que tem pra viver e fazer o que tem pra fazer. Exatamente. Olha, isso eu tenho visto muito na minha maternagem. Porque, gente, ser mãe é a coisa mais maravilhosa e a coisa mais louca. É muito desafiador. É uma demanda muito intensa. E a gente pode fazer outra live sobre a carga que vai sobre as mulheres. Enfim. Dá um assunto, então. Nossa, não é brinquedo não, gente. É muito difícil mesmo. Você usou o nome maternagem? Maternagem. Eu uso maternagem. Porque é maternar, né? Maternar é um estado de espírito. É pra vida. Então, é estar ali naquele processo. E isso de fazer o que tem que ser feito, eu aprendi com uma psicóloga, que é uma amiga muito querida, Amanda Drummond. Sigam que o conteúdo dela é lindo. Amanda Drummond. Amanda Drummond. Muito tempo atrás, a Amandinha me falou isso. A gente tava conversando sobre essas coisas. Eu tava vivendo um momento extremamente complicado na minha vida pessoal. E os cuidados com as minhas filhas demandando muito. Eu tava exausta. E ela me ajudou a entender que a gente tem que fazer o que tem que ser feito. Então, assim, por mais que esteja difícil, eu preciso estar no momento presente. Eu preciso entender. O próximo passo pode ser uma coisa simples. Muito simples. De verdade. Pode ser levantar e arrumar sua cama. Levantar e tirar seu pijama. Ou, no caso de quem tem filho, tá na hora de preparar a mesa aqui pra ela ter aula online. Ai, que delícia, né, gente? Só que não. Mas tem que ser feito. É o que você tá se propondo. Então, vai lá e faz. Faz bem feito. Eu acho que santidade tá muito aí. Sabe? Santidade tá nas coisas pequenas. Nas coisas ordinárias. É no dia a dia. É no simples, né? É no simples. É que você tem que fazer. Faça. Faça com alegria. Que isso te abre outras portas, né? Mesmo momentos difíceis. Como, sei lá, o nascimento da Clarinha, que foi a coisa mais maravilhosa, porque eu me tornei mãe. Mas também muito frustrante, muito difícil, muito complicado pra digerir aquilo tudo. Virou um combustível pra mim. E aí, a partir daí, muitas outras mulheres estão despertas também. É um trabalho de formiguinha. Que acontece quando você tem consciência de que precisa ser feito. Sei. É isso. Bacana. E aí, hoje eu tô lá no Minas Cap e tô felicíssima. Minas Cap? Porque é um estilo de programa muito diferente do que eu fiz ao longo da minha carreira. Quando você entrou, eles mudaram um pouquinho, né? Antes eram só algumas entradas, agora parece que mudou um pouquinho ou não? Não, não. O Minas Cap existe há 10 anos, todo domingo tem sorteio ao vivo. E as entradas continuam acontecendo também nas emissoras, né? Nos comerciais. Ah, tá um sorteio ao vivo no domingo. É um programa de uma hora. Na Alterosa? É transmitido, passa na Alterosa, na Band, na Record e no YouTube. E tem o estúdio próprio, então é de lá pra essas emissoras. É um programa longo, é uma hora, é um ritmo, é um tom. É uma hora de programa no domingo, né? É, e aí ao longo da semana a gente faz reportagens, a gente entrevista as pessoas. E tem sido uma escola de vida pra mim, viu? É ao vivo ali, né? É ao vivo. Ao vivaço. Bacana. Ao vivaço. Adoro fazer ao vivo, eu prefiro, inclusive. Quem sabe faz ao vivo, né? É porque, sei lá, acho que é porque fez e já acabou. Quando eu faço alguma coisa gravada, às vezes eu termino e falo, vou fazer de novo, acho que não ficou. Não era assim que eu queria fazer. E às vezes quando vai assistir, não gosta ainda, né? Nossa, nunca. Nunca. O Baú vai comprar, a Amanda, aliás, vai comprar um Minascapa pro pessoal. Ai, coisa linda. Mas aqui, ó, o Minascapa ajuda a PAI, gente, viu? O Minascapa ajuda a PAI. Comprem pela PAI, porque é bonito demais o trabalho. E hoje tem aplicativo, né? Não precisa ir na loja, na loteria. Acho que parece que você compra pela... Não, não, são revendedores. Tem aplicativo, tem o site minascapa.com, tem os revendedores. Tem ponto de venda autorizado, tem maquininha de POS. Tem várias formas. Várias formas, você não precisa ir hoje só em casa lotérica comprar, não. Não, não, não é casa lotérica, não. O Minascapa é um título de capitalização, de modalidade... Capitalização. É um título premiável de modalidade filantrópica. Então parte da renda vai necessariamente para as APAIs e tem toda uma transparência que mostra, tem as prestações de contas e tal. É da loteria mineira, né? Não, não. Não é ligada à loteria, não. Ah, não é ligada à loteria mineira, não? É um produto independente. Ah, achei que era da loteria mineira, que era do Estado. Não, não. Não, não. Não, não. Mas está nessa regulamentação de destinar os recursos, né? E aí é para as APAIs do Estado. Bacana demais. Ô, Letícia, nós estamos com 57. Antes, uma hora já caía, já teve várias lives que eu fiquei no meio do caminho assim. Não deu nem para despedir. Mas vamos aproveitar aí. Eu não sei se essa vai cair. Eu já fiz live aqui e continuou. Mas vamos aproveitar os minutinhos para você, né? Suas considerações finais. E antes, eu quero te agradecer demais pela sua linda história aqui, seu testemunho aqui para a gente hoje. Bacana demais. Fica gravado aqui no Instagram, na página do BHUI e no canal do YouTube também, do BHUI. Ah, que legal. Então, eu vou assistir, vou achar péssimo, porque eu vou assistir gravado, né? Vou falar, nossa. Não fizemos ao vivo, mas vai estar lá. Te mando os links daqui a um pouquinho. Assim que acabar, eu te mando tudo. Joia, tá bom. Te agradeço o convite. Obrigada por me receber aqui, por me dar essa oportunidade de trocar essa ideia. A gente acabou falando muito sobre a questão da assistência humanizada ao parto, que é algo que me move. Não, eu começo a falar disso, menino. Só a live do Instagram caindo mesmo, vai me parar. Bacana. Não, mas a gente vê que você tem o maior interesse em ajudar também outras pessoas, né? Que queiram esse parto normal, natural e ajudar. Tenho. Tenho. Se alguém tiver dúvida, precisar de informação, me procura. Vai ser um prazer indicar leituras e grupos e equipes para vocês. Legal. Hoje você tá no Minas Cap, tem o Letícia no Instagram, né? Letícia Rena, underline jornalista. Isso. E alguns eventos aí fazendo mestre de cerimônia. Com a pandemia, diminuiu os eventos, né? Diminuiu. Num primeiro momento parou, todo mundo parou. E aí depois o pessoal foi se reinventando e agora a gente tem feito lives. Já fiz live em estúdio, já fiz live musical em fazenda. Hoje eu fiz de casa um evento corporativo, cada um num ponto assim e a gente fez tudo lá. Você apresentando, né? Ah, entendi. É. O pessoal se reinventou. Passo mediação de debates. Comunicação, né, gente? Comunicação. Então, gosto de fazer pontes. Gosto de saber sobre vários assuntos. Uma eterna curiosa. Isso é ótimo. Ô, Letícia, muito obrigado. Fica com Deus. Saúde. Amém. Deus abençoe a Clarinha e a Ana. Amém, amém. Obrigada. Gente, meu aniversário tá chegando também, viu? Dia 8, quinta-feira. Rezem por mim. Dia 8. Quinta-feira agora. Agora, já te desejo aí os parabéns antecipados. Obrigada. Deus abençoe a felicidades. Amém. A Clarinha e a Ana também. Amém. Beijo. Beijo. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Com Deus, tchau. Com Deus. Mineiro fala, com Deus. Vai com Deus. O Mineiro já corta ali, né? Gente, live maravilhosa com a Letícia Rena, jornalista, comunicadora, mestre de cerimônia, doula, mãe. Linda a entrevista. Vai estar aqui no Instagram e no Facebook, no BHUI Facebook e no canal do YouTube BHUI. Obrigado a todos que participaram. Amanhã nós temos a Débora Seron, especialista em Instagram, em influência. Pra você ter uma ideia, é Influência Grã, o arroba dela. E na quarta, a Natália Coelho, sobre uma advogada fera, ela é lá de São Paulo, sobre essa LGPD, essa Lei Geral de Proteção de Dados, que saiu novinha, recente, ela é fera nisso aí. Obrigado a todos. Fica com Deus. Deixa eu ver uma pergunta aqui. Fizeram escrito, o parto humanizado é um tabu ou um privilégio? Fizeram essa pergunta aqui. Tá lido aí. Beijo. Deixa eu só mandar um beijo pra todo mundo que ainda tá aqui. A Vanuso, o Gilberto, a Amanda, a Bauas, a Zeneida. Beijo aí. Parabéns pela filha, a Zeneida. A todos que estão aqui. A Marlene, a Poliane, o Fernando e a Juliana. Beijo. Hashtag fui. Boa noite. Até amanhã às 20 horas. Maíra, Nando, manda o contato, fala se você tem contato da Maíra Lemos, eu tenho o maior prazer, o maior sonho, bater um papo com a Maíra Lemos, que eu sou fã dela também, como sou da Letícia. Beijo pra vocês, boa noite. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.